Tu quer ter o time dos sonhos no UFC 24 e quer comprar com segurança? A Futshop é a única do Brasil onde você compra sem risco de banimento. O link e o cupom de desconto estão aqui na descrição desse vídeo. Opa! E aí, Zuiiros! Beleza? Aqui, fala o Glambo, que é o Boutinho do Canal Pior Glambo do Mundo. E, galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um vídeo. E, dessa vez, trazendo um super pack opening com 78 packs pra vocês aqui no canal. E nos tots da PL, né, rapaziada? Nós estamos aí com os tots da PL ativos. Então, a gente vai fazer aqui a abertura desses 78 packs. Claro, eu não vou mostrar os 78 packs pra vocês, afinal de contas, são muitos packs, né, rapaziada? Eu vou fazer aí um corte com os melhores packs aí, ou pelo menos alguns pedaços aí do pack opening, pra que esse vídeo não fique gigantesco, afinal de contas, 78 packs demoram um pouquinho pra abrir, né, rapaziada? Então, vamos abrindo aqui devagarinho, vamos abrindo aqui de leves, né? Não se esqueçam que as nossas lives são sexta, segunda e terça, no horário da noite, 8, 9 horas. E sábado e domingo, 8 e meia da manhã, beleza, rapaziada? Então, vamos abrir os packzinhos aqui e vamos torcer que a EA mande um Haaland, mande um Van Dijk Tote, né, que é a expectativa maior que a gente tire algum jogador interessante, algum jogador decente, né, rapaziada? Só quero ver se vai vir alguma coisa ou não, né, chat? Bora lá. Um pacote com 2,86 ou 4,85? 4,85, né? Esse aqui pode ser que venha azul, galera, vamos ver aí. É, não veio azul, galera, veio ouro raro, né? SA deve ser o Sadio Mané, né? É, Sadio Mané, rapaziada, Sadio Mané, triste demais, maneseira, 86, né, rapaziada? Pô, nossa senhora, 4,85, veio 1,86 só, velho. Meu Deus do céu, cara, o resto tudo 85, né? Triste demais. Poderia ser muito melhor isso aqui, hein, galera? Meu divino amado, que coisa horrível esses packs aqui. Bem, vamos lá pro próximo aqui, galera. Aqui tem um de 2,86, que eu tô com bastante expectativa também, né? O 2,86 é pra ser algo melhor, rapaziada. Vamos ver aqui, acho que eu acabei passando ali. Cadê o de 2,86 negociável? Aí, ó, galera, esse aqui, ó. Esse pack aqui eu espero alguma coisa, vamos ver. Vamos ver. Aê, galera, Totes, Braza, goleiro, Alisson. Não, não, Alisson não, cara. É o Ederson. E quem é o Tote? Tá atrás, hein, galera? Tá atrás do Ederson. Tá atrás do Ederson. Vamos ver quem é tu. Cucho Hernandes. Cucho Hernandes da MLS, rapaziada. Pô, eu achei, eu achei que era um Totes da PL, rapaziada. Eu achei que era um Totes da PL. Me iludi à toa, né? Me iludi à toa, rapaziada. Aí, aí machucou o coração do brasileirinho, hein, chat? Você é louco. Que cara tá essa daqui, galera? 4-4. Nossa senhora, esse aqui deve ser horrível, né? Esse aqui deve ser horroroso, galera. Meu Deus, achei que ia fazer história agora, né? Fala, Wellington. Primeiro Totes que eu tirei agora, mano. Mas também estamos nos primeiros Packs aí, né, Wellington Corigão. Só Totes ruim aí, Jefferson. Bem, aqui por enquanto não começou legal também, velho. Zagueiro aqui. Pepe, né? Titular em DME, né? Pô, triste demais. É o que eu tava comentando pra vocês aquele dia, né, rapaziada? Aí podia tirar um pouco de quantidade de Totes e deixar qualidade, né, rapaziada? Né? Poderia mandar aí uns Totes. Menos Totes, né, chat? Mas Totes que realmente fossem bons, tá ligado? Que fariam a gente realmente ficar feliz quando vier esse azul, cara. Pô, agora foi ali que tirei o Kutu Hernandes, cara. Tá de brincadeira, mano. Aí é sacanagem, né, rapaziada? Mas vamos lá. Vamos com a Schmidt agora, né? Bora que bora. Conseguimos. Então tá, bora lá, bora lá. Então aqui é com Excel, né? Aqui é só cara ruim. Show de bola. Ok, ok. Ai, 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 rapaziada. Aí é triste demais, hein, cara? Aí é triste demais, mano. Vamos lá então pra um pacote ouro prime, chat. Vamos ver. Vamos abrir, cara. Uma hora vai ter que vir alguma coisa aí, chat. Não é possível, mano. Da Argentina. Só porcaria, hein, chat. Só porcaria aqui nessa... Nesse pack opening, galera. Mas tudo certo, né? Tudo certo, tudo tranquilo, galera. Vamos embora. Bora lá. Deixa eu ver aqui. 84 pixel, né? Ah, terça-feira ganhamos, né? Tínhamos que ganhar, né, cara? Era a hora, né? Bora lá. Era a hora, né? Era a hora. Tínhamos que ganhar pra continuar vivo na Liberta, né, na Teuzeira? Fala, Lucas. Da hora eu vim trabalhar quando tu abre live. A hora passa mais ligeiro, mano. Aí sim, tamo junto aí. Fico feliz de fazer companhia pra você no seu trabalho aí, né, cara? Tamo juntas. Obrigado por assistir a live aí com a gente. Só arrumar aqui a nossa live do YouTube, galera. Tudo certo. Obrigado a quem tá assistindo, quem tá chegando no likezinho aí, ó. Temos 15 likes, rapaziada. Deixa um likezinho aí pra fortalecer. Vamos lá, Alex Ramiro, né, galera? Já tirei uns 5 que eu tenho repetido os Touch Rhythm. Duas vezes e uns 88 vezes 2. Mas nenhum top ainda. Bora lá. Fala, Cauê Gabriel. Olha o Cauêzera com nós aí. Seja muito bem-vindo, Cauêzera. Vamos lá, Ezinha. Manda uns caras pra nós aí. Vamos ver, galera. Pacote ouro Prime. Acho que os negociáveis foram todos, galera. Agora é só a pack de objetivo mesmo. Que a gente vai ir abrindo. Vamos abrir em ordem aqui, né? A gente vai limpando os packs aí. Até vir azul, né? Vamos abrir aí. Se não for azul, a gente já pula, gente. Vamos na ordem de esquipar, né? Bora que bora. O Van Dijk deve ser um espetáculo. Ó, ó. Tots, calma. França. Ponto esquerda. The United. Pera aí. Calma lá. Quem é? É a Malad. Aí deu bom, rapaziada. Aí deu bom, rapaziada. Pera aí. Pera aí que aí deve ter dado bom, cara. A Malad é bugadinha, velho. Trivela. Foguetinho. Calma aí. 87k, mano. Tá brincando comigo, rapaziada. Ah, velho. 87k, rapaziada. Achei que eu tinha me dado muito bem, mano. Bom, mas a carta dela é legal, velho. A carta dela não é ruim, meu chat. Ela tá barata, mas a carta dela não é ruim, né, velho? Olha, ela tem ali, ó, 99 de ritmo, 91 de finalização, 90 de passos, 95 de condução, 81 de físico. É, eu acho que ela vai no Havertz, hein? Eu acho que ela vai no Havertz, hein, rapaziada. Vai no Havertz mesmo, né? Infelizmente aí, rapaziada. Infelizmente eu acho que ela vai no Havertz, cara. Ah, acontece, né, chat? Mas, pelo menos, veio aí uma cartinha legal, né, velho? Então, vamos guardar aqui ela e vamos seguindo, rapaziada. Vamos seguindo que tem muita coisa, né? Salve, Wallace e Fabri, estoprador Paul Limpio aí na live. Melhor que o Best aí, a maior, né? Fiz 30 play pick, veio esse dryer e... Veio esse dryer, o Álvaro, o Álvaro, o Álvaro, o DME, você fez o Álvaro? Não entendi, 580 a mais, bora. Vamos lá, vamos seguindo. Eu quero ver azul, rapaziada. Eu quero ver azulito. Eu quero aquele azulito, Iezinha. Não me decepciona, tá? Ouro raro, beleza. Quixel em todo mundo. Vamos lá, vamos pra cima deles, rapaziada. Obrigado a todo mundo que tá na live aí. Quem tá deixando o likezinho pra fortalecer, ajuda muito. Aquele curtir, né? Quem seguiu, segue aí. Vamos todos! Vamos todos! Brasa! Ai! Alisson! Eu achei que era o Ederson na frente de novo, chat. Olha o Alisson aí, galera. 94, mano. Tá vindo algumas coisas aí, rapaziada. Tá vindo algumas coisas, mano. Pô, já tiramos uma lade. Agora veio o Alisson. Tá começando a ficar interessante, rapaziada. Bem, já vou pegar esse Alisson e já vou colocar no time já, velho. Já vou colocar no time. Tá 500 mil. Aí foi top. Então, deu bom aqui, hein. Já deu um melhorzinho aqui, rapaziada. Já deu um melhorzinho aqui. Deixa eu já colocar aqui no elenco. A gente tava sem goleiro, né? O time aqui tá bem tranquilo, né? Não é um time massa, é um time tranquilo. O Alisson já é um upgrade. Aí só tem que dar uma cuidadinha no rencapier, né? Eu tô com esse... Com esse Mbappé no banco aqui, mano. Porque Mbappé, esse Mbappé vanguardista é triste demais, né, rapaziada? Será que só tem Alisson na Premier, mano? Bora aqui. Só tá vindo Alisson pra todo mundo? Bora lá. O Melchek 93. Baita goleiro. O meu que eu tirei o Risse negociável, acho que vendo. Eu venderia, cara. É que eles saem muito hypados, né? Depois eles tendem a dar uma caidinha. Geralmente, né? Bora lá, bora lá. Mais um aí. Mandei meu check no DME porque sou fã do Alisson. Ah, se tu é fã, não tem o que fazer, né, cara? Alisson, esse Macalice, ele tá bom? Bora lá. Opa! Vamos ver! Ai, 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 Dinamarca. O mesmo cara de novo, Chate. O mesmo cara de novo, né? O mesmo jogador que ele já tirou aí, ó, da... Da Bélgica, da Pro League. Dreyer, Dreyer, né? 88 de overall. Bem, a gente já vai mandar esse Dreyer agora no Havertz, que eu estou fazendo aqui pro time, né? 10, 84, mano. Vai! Esse aqui, Chate, esse aqui tem que vir azul, galera. Esse aqui tem que vir azul, Chate. Tá aberto. Vamos ver, Yei. Vai! Vai! Aê, galera, é Tots, calma. Ó! Ó! Ai, mano! É o Odegar e tem um Tots atrás, cara. É o Odegar e tem um Tots atrás. Vamos lá, Yei. Manda o som. Vem, já. Vem, coreano. Vem pra mim, coreano. Vem pra mim! Quem és tu? Quem és tu, cara? Garnaccio! Alejandro Garnaccio! Não sei se é bom ou se é ruim. Vamos ver. Garnaccio, rapaziada. Chute colocado! Ai, ai, ai. Ui, ui. Aí, ó. 600. 600 mil, rapaziada. Mitamos, cara. Vamos! Vamos! Vamos, Yei. Aê, moleque. Já vai pro time, já, rapaziada. Ó, ele faz ponto esquerda, tá? A gente vai ter que encaixar aí. A gente já vai puxar o barco. Ai, ai, ai. Tem mais coisa atrás. Tá, aqui vem uns 85. Pô, show de bola, rapaziada. Vamos ver se Garnaccio tem foguetinho, tem acrobata aí pro play 4. É bom, né? 5 de fintas, 4 de perna ruim, chuta com a direita. Então, bora lá. Seguimos. Aí, retiraram da pele o Rodri. Brabo! Tá, deixa eu ver aqui. Mano, esse pega aqui vai salvar o DM do Roberts. Vai, Yeizinho, agora! É agora, chat! Vem! Vem! Ah, mano, vou até mijar, pessoal. Ai, caraca. Aí é triste. Tinho, goleira. Ah, acho que essa aí é a goleira que vocês estavam falando, né? Acho que era essa goleira que vocês estavam falando, né? A catting, catting. Eu acho que é essa daqui que vocês estavam falando que é baixinha. Ô, louco! Que isso, cara! E esse Sanjustec, 95 de ritmo! Que isso, cara! Que isso! Três totes no mesmo pack, velho! Eita! Esse Sanjustec não é ruim, não é bom, não? Ô, louco, mano! Sanjustec, mano! Tá quanto? Bora lá! Três totes, rapaziada! Sanjustec, 89! 33k, mano! Caraca, mano! Três totes no mesmo pack, velho! Essa goleira tem quanto de altura? Pesava que tem 1,60m. 1,67m, né? Pô, Sanjustec tem um baita, baita, baita... Ó, 98 de pick, mano! Baita qualidade, né? Mas é tão difícil de linkar que ele acaba desvalorizado, né, velho? A melhor carta que eu tirei, por enquanto, foi o Garnatio, né? 600, cara, né? Três atacantes, 81, vai! Nada, rapaz, eu douro raro aí! Não, eu vou fazer Demi de Ico, não, mano! Tô fazendo o Havertz, tentando terminar o Havertz aí, né? Tentando, né? Show! Fixar aqui no resto, bora! Já cheguei... Ó, o Quinzeira chegou dando sorte, deu sorte mesmo, Quinzeira, porra! Três meio campista, vai! Caraca, mano! Bora, agora eu só quero totes, né, rapaziada? Só tô acostumado com totes, né? Bora lá! Show de bola! Show de bola! Tô pensando aí, mano, não tô cansado hoje, tá ligado? Bora lá, pacote de ouro raro, let's go! 10,85, vamos, né? Inclusive, deixa eu atualizar a meta, né? Falando em live longa, nós recebemos aí 41 reais hoje, né? Então, 50... É, 90... 67, 37, 37, 87... 97, 98, né? Quase 2,100, né, galera? Lembra que o PIX tá na tela aí, quem quiser fortalecer e botar o seu time do coração na tela, beleza? É agora, chat! Vamos começar com 28 e 2? 28 e 2, é... É agora, vai! Vai! Vem todos! Ah, não! Não, 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 não... Não, 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 não Eu não acredito, chat Eu não acredito, Doni Por que, Doni Eu não creio no que eu estou vendo, rapaziada Eu não creio no que eu estou vendo aqui, rapaziada Jesus amado Só porcaria, chat Ah, não, rapaziada Meu Deus do céu É, vai ter que ser no 10.85, galera Nerfado demais Esse pack, hein, mano É agora, é agora Vem, gente Bota, todo mundo bota som no chat Som, som, bota som aí, galera Digita som aí no chat, pessoal Chamem ele Chamem ele, chat Chamem ele, rapaziada Chamem o som Chamem o som, é ele que eu quero Eu estou mirando em show Estou mirando em show Complou porque quis, não tem galantia Vai, 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 ei Vai, ei Som, Coreia, Coreia Inglês, goleiro Do City É a Kitchen É a Kitchen É a Kitchen Não, tem, é Tem uma atrás, tem uma atrás Rode, rode Vamos 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 Ah, moleque, eu não acredito, eu não acredito, ah, moleque, meu coração, rapaziada, ai, meu coração, galera, bora lá, bora lá, eu não acredito, vamos que vamos, olha aí, mostrou, olha aí, mostrou, vamos nessa, rapaziada, ai, caraca, moleque, rapaz, meu coração vai sair pela boca, cê é louco, ai, meu Deus do céu, caraca, rapaziada, cê é louco, mano, let's go, let's go, caraca, Haaland, rapaziada, no PEC 1085, mano, olha essa carta, velho, ai, meu Deus do céu, velho, caraca, maluco, eu não tô acreditando, rapaziada, eu não tô acreditando, chat, caralho, galera, caralho, galera,